O mais importante é dar os parabéns aos brasileiros que vão votar, aos mineiros que irão à zona de escolher os candidatos, com liberdade, com tranquilidade, com respeito. Nós precisamos fazer com que o país e todos que estão na política como eu estou, nós fazemos com que a gente caminhe sempre na tolerância, no diálogo, na democracia. Nós não podemos levar o país ao radicalismo e a um antagonismo em que as opiniões não são respeitadas. Nada disso, eleições, elas são para a gente construir um tempo novo, a cada momento, cada geração se adapta ao seu tempo. Essa é a nossa contribuição, como político que eu vejo. Nós chamá-los para o respeito. Quem quer que ganhe essa eleição vai tomar posse e naturalmente vai governar o Brasil de acordo com o que deseja a maioria.